Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha, sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança, minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos, de lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração, em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou Explode, explode coração, em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos, de lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento, porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração, em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão, e esta saudade já me matou Explode, explode coração, em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão, e esta saudade me matou Lararara, 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 lar Larará, larará Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Larará, larará Larará, larará Larará, larará Larará, larará Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Larará, larará Larará, larará Larará, larará Larará, larará Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar De amor vou com você morar Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Que não vai terminar Eu quero te dar Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Pra felicidade Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Quanto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu De solidão Não devia nem ouvir Essa canção Quem não teve O privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite E eu não creio mais Eu não creio mais E eu aqui pensando nela Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro rola emoção Nossos copos suados Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Um animal feroz em busca da presa Que molde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Sonhando com você Eu me arrependo De tudo que fiz Eu prometo consertar O erro que eu cometi Eu amo você como nunca Amei alguém nesta vida Vou provar isso vivendo Só pra você, oh querida E só pra você ver Que eu sonho com você Espero que um dia Espero que um dia eu possa te achar E voltar a ser feliz como antes Eu sei que vou mudar O meu jeito de ser Eu amo você Eu tô vivendo Eu tô vivendo Só pra você, oh querida Eu tô vivendo 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 Toma conta de mim Meu amor Você é assim E eu também sou Toma conta de mim Meu amor Meu amor Se alguém achar Meu amor Meu amor Diga a ela que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Eu chorei Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você, amor Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Todo dia ela passa Em frente a minha janela Nem percebe que estou Apaixonado por ela Saio na calçada e fico Olhando ela sumir na esquina Fico quebrando a cabeça Pensando pra onde vai a menina Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho No fim da tarde No fim da tarde ela volta Tô de novo na janela Quase louco, apaixonado Doido pra falar com ela Ela passa e eu nem consigo Chamar a sua atenção Ela nem percebe que estou morrendo Por ela na solidão Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Com tamanha coincidência Veja o que me aconteceu Ela veio morar em frente Do apartamento meu E pela vidra se eu vejo Ela malhando sem minua Fico quebrando a cabeça e me perco No mundo da lua Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho Menino eu quero seu amor Menino eu quero seu carinho Menino eu quero você Chega de viver sozinho, menino eu quero seu amor, menino eu quero seu carinho, menino eu quero você Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito, o meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar, até nas coisas que eu olho o seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas do fundo eu tenho medo de pensar e de dizer, o que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão, quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu paraíso, é o meu paraíso, é o meu paraíso, é o meu paraíso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido, perde a cabeça, perde o juízo e não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é o meu paraíso, é o meu paraíso, é o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa 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 Nasci pra te amar Desculpa Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Amor eu hoje aqui voltei, pra ficar perto de você Desculpa mas não aguentei, uma semana sem te ver Eu sei que te falei, mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama, quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo Acende o meu desejo, com o fogo do teu beijo T報導, co confio, tinha o meu desejo Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E as mentiras que dizem E as mentiras que dizem O amor é gostoso contigo, até parece que estou no espaço Voando para o céu azul, o infinito E é gostoso viver desse jeito, eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos, tem muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços, neste grande momento o abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão, cada dia melhor e a razão é o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra em meu espaço E eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão é o nosso amor Seu sorriso me envolve em seu amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor Seu sorriso me envolve em seu amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor Seu sorriso me envolve em seus braços Seu sorriso me envolve em seus braços Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu me levantei E acordei Naquela hora eu me levantei Com sede do abraço Daquela que eu me levantei Com sede do abraço E acordei Com sede do abraço E acordei No meu sonho ela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto